Boruto, vale a pena? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês com mais um Vale ou Não Vale a Pena? Um pouquinho tarde, né? Boruto já lançou no mês passado, eu não fiz o vídeo, mas tem gente que ainda não comprou. Eu estou na dúvida, compro ou não compro essa obra, essa continuação spin-off de Naruto. Começo dizendo que Boruto não é feito por Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, e sim escrita por Ukiyo Kodashi. Ao contrário do anime, quem começou a ver o anime, o mangá é adaptado a partir do filme do Naruto Last Movie. Então o mangá começa a partir desse ponto. O anime teve algumas encheções de linguiça até chegar na parte de mangá, se não me engano foram em torno de 40 episódios, até dar início, o start, da onde o mangá se inicia. Quem trouxe pra nós foi a Panini com esse novo formato padrão dela de R$ 21,90. Um precinho um pouco salgado para o seu bolso, eu sei, mas vem com a qualidade de papel off-white, então é um papel um pouco melhor do que o papel jornal. Muita gente não gostou, queria a volta do boi velho papel jornal. Mas com esse tipo de papel vai fazer com que seu mangá dure muito mais, tem uma resistência maior. Mesmo tendo aumentado a qualidade e o padrão, depois que eu fiz o vídeo de Dragon Ball Super, eu recebi algumas imagens de alguns problemas, alguns mangás que vieram com problemas nas páginas. Em Boruto eu não vi nenhum caso parecido, por enquanto não mandaram nada, mas depois desse vídeo provavelmente vou me mandar aí algumas imagens de erros. Mas acontece em um lote de, sei lá, uma tiragem de 20 mil, 30 mil mangás. Um outro mangá sai manchadinho aqui, alguma coisa ali. Pra falar de Boruto, talvez eu seja um pouquinho mais ácido na minha crítica. Eu vou levar ele um pouquinho a mais. E lembre-se, nunca falo se vale ou não vale a pena, quem decide é você. Eu vou falar alguns pontos aqui que talvez sejam interessantes. Pra se você for fã, talvez não sejam tão interessantes assim. A história de Boruto se passa 10 anos após a última grande guerra ninja. O mundo ninja se encontra em paz. Naruto realizou o seu sonho, se tornou Hokage. E agora tem dois filhos com Hinata. Boruto e Himawari. Boruto junto com a filha de Sasuke, Sarada Uchiha, acaba se tornando parte de uma equipe que é comandada por Konohamaru. Também nessa equipe fazem parte Mitsuki, que é uma criação como se fosse um filho de Orochimaru. Na história, Boruto tem uma relação péssima com seu pai. Que vive extremamente ocupado com seu cargo de Hokage. E uma visita à vila Sasuke, pra avisar sobre um perigo que se aproxima. O Boruto pede pra Sasuke que o treine. Porém, ele fala pra fazer um Rasengan. Ele vai treiná-lo. E Boruto decide trapacear conseguindo aí um item que permite fazer qualquer jutsu facilmente. E ele acaba por utilizar esse item durante o exame Chunin. A qual ele acaba descoberto pelo próprio Naruto que decide retirar a sua bandana como forma de punição. Porém, alguns inimigos decidem atacar a vila pra tentar pegar a Kurama de Naruto. E Boruto ao ver o seu pai se esforçando tanto pra lutar contra esses inimigos. Talvez velhos inimigos. Acaba por decidir ficar mais forte. E então honrar aí o nome Uzumaki que ele carrega. A história em si é isso. Agora vem a parte um pouquinho complicada desse mangá. Não vou falar que é triste nem nada. Mas é uma parte complicada. O mundo de Masashi Kishimoto foi totalmente descaracterizado em Boruto. Por que eu falo isso? Em Naruto tivemos várias gerações de ninjas. Quem acompanhou sabe que foi gerações anos e anos. Talvez até mesmo alguns séculos de desenvolvimento, de técnicas e tudo. Em Boruto isso mudou completamente 10 anos. A Vila da Folha não é mais a mesma. Temos diversas empresas e tecnologias inseridas na série. Coisas que não combinam com o mundo ninja visto em Naruto. Temos a adição por exemplo de um trem e máquinas de refrigerante e não sei o que. Eu achei isso extremamente desnecessário. Pois mudaram completamente a caracterização que Masashi Kishimoto fez ao longo de anos. E você como bom sentimentalista, fã de Naruto. Vai torcer o nariz quando ver que a ambientação está um pouco diferente. Outro ponto extremamente complicado de se abordar em Boruto. O próprio Naruto. O que que acontece? Naruto se tornou Hokage. Realizou o seu grande sonho. O sonho que acompanhamos durante anos. Quase 500 episódios no anime. Sei lá quantos volumes do mangá. Para se tornar um cara extremamente chato. Naruto se tornou um pai chato, ausente. Para vocês terem uma ideia quando tem alguma ocasião especial. Como por exemplo o aniversário do seu próprio filho. Ele manda clone das sombras para estar presente. Foi isso que Naruto se tornou. Ou seja, o seu sonho de se tornar Hokage. Eu acredito que não seria isso na cabeça ali do próprio Kishimoto. Um cara chato que só carimba papéis o dia inteiro. E tem uma distância enorme com a sua família. E principalmente o seu filho. Por isso o Boruto não suporta o seu pai. Então esse é o segundo ponto da descaracterização total de Naruto. Além do que vários personagens foram reaproveitados e reciclados. Os filhos de alguns personagens da Vila da Folha. São extremamente parecidos ou até mesmo iguais aos seus pais. As partes mais legais principalmente do anime e no mangá. São quando Sasuke e Naruto estão lutando. Então as partes mais legais é quando temos aquele saudosismo de ver a velha dupla de amigos e rivais. Combatendo junto e utilizando seus poderes. Deixando o nosso protagonista que seria Boruto. Sarada, Uchiha e Mitsuki totalmente descanteio. E você fala beleza agora vai começar. Mas são por poucas páginas ou mesmo por poucos episódios. Então o nosso saudosismo vai falar mais alto. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Boruto. Porque é um baita de um clickbait. Exatamente. Você vai passar lá na banquinha e vai ver. Puta, continuação de Naruto é o que eu quero. Sou muito fã de Naruto. Se você é fã de Naruto eu tenho certeza que vai dar uma torcida de nariz. Você tem que encarar Boruto com uma obra totalmente nova. Com alguns easter eggs né. Porque temos personagens antigos que aparecem. Uma das coisas que eu não curti muito. Foi exatamente a descaracterização desse mundo ninja. Pra vocês terem uma ideia, a casta ninja está desaparecendo na Vila da Folha. Ninguém mais se interessa em se tornar ninja. Boruto é nostálgico. Você vai se sentir nostálgico com certeza ao folhear e ver Naruto mais velho, Sasuke Uchiha. São as melhores aparições sem dúvidas do mangá. E agora eu pergunto pra vocês o que vocês acham de Boruto. Faça uma mini resenha, deixe aqui nos comentários pra quem está curioso. Vou comprar Boruto, não vou comprar Boruto. É bom, não é? Afinal quem decide são vocês meus amigos. Então quero saber o que vocês acharam desse mangá. Comentem também se as edições da Panini vieram com algum problema. Páginas soltas, manchas, rasgos. Deixem tudo aqui. Se quiser me mandar foto também. Porque eu estou sempre publicando lá no Instagram. A gente tem que publicar, tem que divulgar isso daí. Porque não pode acontecer. Mesmo sendo poucos, esses poucos não podem existir. Tem que ter um padrão de qualidade. Afinal pagamos caro por isso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, manda um like. Chama os amigos aqui pro canal. Compartilha o vídeo. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui.